Música E eu filmando Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus E o intuito desse vídeo é mostrar pra vocês O crescimento da população de Extrema Minas Gerais Primeira vez, gente, que eu pego o Circular Que é a que chama Circular O ônibus, né, que a gente pega pra rodar na cidade de Extrema Lotado, gente Sempre eu pegava que tinha duas, três, quatro pessoas Cinco pessoas E agora eu tô bem super lotada Impressionada por isso que aconteceu aqui pela primeira vez Olha lá ele indo Bom, desse aqui do lado da minha casa Ele está indo de sentido mantiqueira Então, meus amores, como vocês estão me acompanhando no canal Vocês viram que esses dias eu fiz umas compras Umas compras básicas Não foi uma compra, assim, de várias mercadorias Ou seja, não foi uma compra enorme Porque tinha coisas aqui em casa ainda Não tinha acabado todas as coisas Graças a Deus Tinha bastante quantia ainda de coisas Então aí eu comprei algumas coisas pra interar o que já tinha E algumas que faltaram E aí vocês vão ver agora nesse vídeo Que eu comprei algumas coisinhas também Pra repor Coisinhas, né, da semana, né, básica Deu 38 reais Então eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei aqui com 38 reais 38 e eu... quase 39 reais Aí, meus amores, eu comprei berinjela Deu um e 74 Que hoje é terça-feira verde Comprei quatro berinjelinhas Quatro berinjelinhas mais ou menos desse tamanho aqui, assim, ó Assim Comprei pimentão Três pimentão Pra me temperar frango Deu um e 74 também Nossa, o mesmo valor, ó O quilo tá cinco e pouco Deu um e 74 Nossa, um e 74, um e 74 Números iguais Foi uma coisa boa acontecer comigo É... esse daqui Duas calabresas Pra me fazer cuscuz temperado Recheado Deu 7,85 O quilo tá 14,99 Também tava na promoção Calabresa É... a cebola acabou Aí eu comprei cebola Deu 5,31 O quilo tá 9,49 Deu 5,31 Seis cebolas médias Comprei banana Toda semana eu compro Pra não faltar banana Sempre é bom você ter uma bananinha em casa Deu 3,19 E o quilo tá... 2,99 Tava bem barato o quilo Tava na promoção Hoje é terça-feira verde Aí eu comprei um pãozinho Que eu vou já já mostrar pra vocês É... com queijo Eu comprei presunto Eu comprei... não Queijo, mussarela 5,07 Deu porque é 100 gramas Pra eu temperar o cuscuz Aí eu comprei pão adicional, né Pão mesmo que é muito gostoso Pão do purihara 3 pãozinho Deu 2,96 1 real cada um Praticamente Na padaria também tá dando isso Aqui perto de casa Comprei repolho Repolhinho Que eu amo salada de repolho também Deu 3,49 O quilo tá 4,99 O quilo tá 4,99 Aí isso aqui deu 3,44 Na verdade Tomate também tinha acabado Eu comprei Deu 4,17 São 4 tomates Eu comprei Então com essas comprinhas aqui Deu 38 e pouquinho, né Aqui deu 38,65 Tá bom, meus amores E é isso o vídeo Muito obrigado O vídeo foi esse Gente Eu mostrei pra vocês também O circular Como tá movimentado A população do extremo aumentando Cada vez mais O povo tudo correndo Pra acabar a trabalhar E aí vocês viram Eu nunca peguei um circular Tão lotado igual hoje Aí eu não ia vir andando a pé Acabei pegando o circular Pra vir com essas coisinhas na mão Não tô muito legal Tô, assim Aguentada esses dias E tô evitando sair Pegar peso Essas coisas Mas hoje eu tive que Sair Resolver minhas coisas Porque não pode ficar esperando Né, gente Tem que correr Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscrevam no canal Se for inscrito Ative o sininho Se você ainda não ativou Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau E fui Tchau